Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou fazer uma apresentação do livro O Universo ao Lado, de James Hyde. Antes de começar o vídeo, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E também queria salientar que essa não é uma resenha, é uma apresentação. Aqui eu vou falar sobre a proposta do livro e sobre por que eu acho que ele é tão interessante para quem quer estudar Cosmovisão Cristã. Quem me indicou esse livro pela primeira vez foi o reverendo Davi Charles Gomes. Eu lembro que eu estava numa palestra dele na Consciência Cristã e eu estava lá com uma amiga e a gente foi perguntar para ele qual seria um livro interessante para a gente começar a estudar Cosmovisão Cristã. Ele indicou, sem nem piscar, esse aqui O Universo ao Lado. E eu lembro que a gente foi procurar nas lojas, nas livrarias e estava esgotado, a gente não conseguiu encontrar encanto nenhum, até que a editora Monergismo lançou essa edição, que é a quinta edição, ela é expandida e revisada. Então tem um material muito bom aqui, além do que tinha nas edições anteriores. Além dessa indicação de peso do reverendo Davi Charles Gomes, eu vi que esse é um clássico no estudo da Cosmovisão Cristã. Não só da Cosmovisão Cristã, mas de Cosmovisão de maneira geral. Inclusive, esse livro foi adotado em várias universidades seculares, inclusive a Universidade de Stanford. Então, com certeza, esse é um livro referência. E por que esse livro tem essa fama toda? É um clássico aí nessa área. A estrutura dele é muito interessante. Como o próprio subtítulo diz, ele é um catálogo básico de Cosmovisão. Ele levanta uma série de perguntas e ele responde essas perguntas na perspectiva das principais Cosmovisões que nós conhecemos. Então, aqui ele traz o Cristianismo, que é a nossa Cosmovisão, traz o Islamismo, o Deísmo, o Niilismo, o Naturalismo e várias outras. Ele vai responder pergunta por pergunta, de acordo com essas Cosmovisões. Eu acredito que essa pluralidade é um dos motivos dele ter sido adotado em universidades para o estudo de Cosmovisão de uma maneira geral. Já na introdução, ele vai definir o que é Cosmovisão. E é interessante porque ele pega a definição que ele dá e destrincha. Ele vai explicar parte por parte ele dá a definição. E essa é uma característica muito forte desse livro. Todos os termos que ele usa, ele vai trazer algum tipo de explicação. E por isso, ele é muito interessante para quem está começando o estudo de Cosmovisão. Depois dessa definição e dessa explicação do que é Cosmovisão, ele vai explicar também quais são as sete perguntas que ele vai trabalhar aqui nesse livro. E vai explicar cada uma dessas perguntas. As perguntas são, Primeira, o que é a realidade primordial? Segunda, qual é a natureza da realidade externa? Isto é, do mundo à nossa volta? Terceira, o que é o ser humano? Quarta, o que acontece com quem morre? Quinta, por que é possível saber alguma coisa? Sexta, como sabemos o que é certo ou errado? Sétima, qual o significado da história humana? Posteriormente, ele adicionou também uma oitava pergunta, que é, Que compromissos centrais, pessoais e que guiam a vida são consistentes com essa Cosmovisão? Então, ele vai responder cada uma dessas perguntas. Aqui nessa introdução, como eu disse, ele também explica o que ele quer dizer com cada uma dessas perguntas. Então, ele parte para cada uma das Cosmovisões. Ele começa falando sobre o teísmo cristão, sobre o cristianismo. Eu pensei que ele fosse deixar o cristianismo por último. Que ele fosse falar sobre todas as Cosmovisões, Fosse perceber essas contradições das outras Cosmovisões, E fosse fechar com a Cosmovisão cristã. Eu não entendi no primeiro momento por que ele fez isso, Mas, quando você começa a ler, você percebe que essa estrutura é crucial, Assim, para você entender o que ele está querendo dizer. Ele já dá um show no início, explicando o que nós cristãos acreditamos, Como é que nós percebemos a realidade. Ele vai te dar uma super aula sobre o teísmo cristão. Essa parte é incrível. Depois, ele passa para as outras Cosmovisões, Para o deísmo, para o naturalismo, para o niilismo. E é interessante que parece que ele está subindo, assim, um degrau de cada vez com você. Esse livro tem um conteúdo que talvez não seja muito fácil para a maioria das pessoas. Ele traz termos muito filosóficos, E que podem ser um pouco desconhecidos para quem não está acostumado a estudar nesses termos. Mas é super interessante essa estrutura, essa preocupação, Dele explicando e deixando tudo claro na nossa mente. Mas um ponto importante é que ele não te dá o conhecimento mastigado. Você também vai ter que fazer um certo esforço para entender, Dependendo do seu nível. Eu tive que fazer um certo esforço para entender. Mas é muito interessante porque ele não cai aí em dois extremos. Ele nem subestima a nossa inteligência e nos dá um conhecimento mastigado. E nem deixa coisas aí que a gente fica voando, Sem entender do que ele está falando. Então é interessante para quem, assim como eu, Está começando a estudar Cosmovisão de uma maneira mais estruturada. Eu já assisti várias palestras, li vários livros sobre aplicações da Cosmovisão cristã. Sobre como o cristianismo enxerga diversas áreas do conhecimento. Mas esse livro aqui, eu sinto que ele está me dando bagagem. Para estudar de uma maneira mais organizada e mais estruturada. Para que eu tenha uma visão panorâmica do todo. Para então conduzir melhor os meus estudos. Eu estou mais ou menos na metade do livro. Estou marcando muita coisa, escrevendo bastante. Porque aqui tem muito conteúdo, gente. Esse livro é interessante para você aprender a lidar com outras Cosmovisões. Para entender como as pessoas pensam. Para poder identificar essas Cosmovisões. E ele traz isso de uma maneira, como eu disse, clara. Não fácil, mas muito clara. E eu te recomendo demais. Se você está aí querendo começar a estudar de uma perspectiva mais estruturada. Se você já tem alguma bagagem, mas quer ler esse livro aqui. Que é um clássico. Depois eu pretendo fazer uma resenha detalhada. Falando sobre como ele explana ler as diversas Cosmovisões. Cada uma delas. E trago aqui para vocês. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se interessado por esse livro. Ele realmente é um livro que vale a pena. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E também de avaliar o vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.